Ainda mais sobre, vamos ver aqui o que o Menkiel adiciona. Então, demanda de insumos e oferta de produtos, dois lados da mesma moeda. No capítulo 14, vimos como uma empresa competitiva, maximizadora de lucro, decide quanto venderá. Então ela escolhe a quantidade produzida na qual... Opa, deu aqui uma marcação em tudo. Então, ela escolhe a quantidade produzida na qual o preço do bem se iguala ao custo marginal da produção. Então, esse é o ponto ótimo em que a empresa maximizadora, competitiva maximizadora, decide produzir. Onde ela maximiza o seu lucro. Acabamos de ver como essa empresa decide quantos trabalhadores empregar. Então, ela escolhe a quantidade de mão de obra na qual o salário do trabalhador é igual ao valor do produto marginal produzido por ele. Então, eu tenho uma decisão de quanto produzir, a que quantidade produzir e a quantidade de mão de obra ideal. Como a função da produção liga a quantidade produzida, você não deve surpreender-se com o fato de que a decisão da empresa sobre a demanda de insumos está, portanto, estreitamente ligada à sua decisão de produzir e ofertar. Então, a quantidade de trabalhadores que uma determinada empresa vai contratar vai depender da sua decisão de quanto produzir. Então, essas duas decisões, o que o Menkeel está deixando aqui, são dois lados da mesma moeda. E, claro, isso aqui faz muito sentido, porque, por exemplo, não tem sentido uma empresa, digamos, contratar muita mão de obra se ela quer produzir menos. Então, uma coisa está ligada diretamente, ligada à outra. Assim como se a empresa quiser produzir mais, ela em determinado momento terá que contratar mais trabalhadores. Enfim, vai ter que mudar. Como a gente viu aí, você tem várias formas de você deslocar a demanda. Enfim, você tem aí um conjunto de decisões que são aí dois lados da mesma moeda. Para entendermos melhor essa relação, vamos ver como o produto marginal do trabalho, então PMGT, o produto marginal do trabalho e o custo marginal estão relacionados. Então, veja. Suponhamos que um trabalhador adicional custe 500 dólares e tenha um produto marginal de 50 caixas de maçã. Nesse caso, produzir mais 50 caixas custa 500. O custo marginal de uma caixa é de 500 dividido por 50 igual a 10. De forma mais geral, se o salário é W e uma unidade adicional de mão de obra produz produto marginal do trabalho, unidades de produto, então o custo marginal de uma unidade de produção é custo marginal igual a W, que é o salário dividido pelo produto marginal do trabalho. Essa análise mostra, portanto, que o produto marginal decrescente está estreitamente relacionado ao custo marginal crescente. Então, o produto marginal decresce, mas à medida que você tem mais trabalho, o custo marginal aumenta, ele cresce. Quando o nosso pomar de maçãs estiver lotado de trabalhadores, cada trabalhador adicional acrescentará menos à produção de maçãs. Portanto, o produto marginal do trabalho cai. De maneira similar, quando a empresa estiver produzindo uma grande quantidade de maçãs, seu pomar já estará lotado de trabalhadores, de modo que o custo de produção de uma caixa adicional de maçãs será maior. Portanto, o custo marginal sobe. Então, o trabalhador é caro e ele não produz o suficiente para pagar a sua remuneração. Vamos agora considerar o critério de maximização do lucro. Já determinamos que uma empresa maximizadora de lucro escolhe a quantidade de trabalho na qual o valor do produto marginal, P vezes produto marginal, T, seja igual ao salário, que é o W. Isso pode ser escrito matematicamente como, então, você tem aqui P vezes o produto marginal do trabalho, igual ao salário. Se dividimos os dois lados da equação por produto marginal, nós vamos obter, portanto, de que P é igual a salário dividido por produto marginal do trabalho. Acabamos de ver que salário dividido por produto marginal do trabalho é igual ao custo marginal. Assim, podemos fazer a substituição para chegar ao seguinte, P, o preço do produto, é igual ao custo marginal. Essa equação indica que o preço do produto da empresa é igual ao custo marginal de produção de uma unidade de produto. E, nesse caso aqui, seria a caixa de 10, né, de 10 dólares por caixa de maçã. Assim, quando uma empresa competitiva contrata trabalhadores até o ponto em que o valor do produto marginal é igual ao salário, ela também produz, veja, então, ela também produz até o ponto em que o preço do produto é igual ao custo marginal. A análise da demanda por mão de obra que fizemos neste capítulo é apenas outra maneira de enxergar a decisão de produção que nós estudamos no capítulo 14, que está disponível a videoaula para que você possa assistir. Então, pelos dois caminhos, pelos dois caminhos, a decisão da firma sempre vai ser de maximizar. E, portanto, ela precisa tomar uma decisão, a melhor decisão para maximizar, neste contexto, o seu lucro. E aí, isso aqui são, portanto, a conclusão, a análise da demanda por mão de obra é apenas mais uma maneira de enxergar a mesma decisão que nós vimos lá no capítulo 14. Se você tiver dúvida, você pode voltar e verificar mais uma vez essa questão.